Na última terça-feira, os clubes de São Paulo foram autorizados a abrir as portas depois de meses fechados por conta da prevenção à pandemia do Covid-19. O Corinthians publicou no site oficial os protocolos obrigatórios a serem seguidos pelos associados, entre os quais ficará permitida a utilização de todas as áreas comuns descobertas do clube apenas para caminhadas. Não serão permitidas atividades físicas, práticas de esportes, reuniões ou encontros sociais de qualquer porte e qualquer natureza. Por esse motivo, as sedes dos departamentos permanecerão fechadas mesmo depois da abertura. Solicitamos a todos que colaborem com as medidas de verificação e higiene durante a entrada e estadia na sede social do clube. O descumprimento do protocolo de abertura por qualquer associado acarretará na suspensão do alvará de funcionamento da sede social. Assim, casos de descumprimento serão enviados para a comissão de ética do clube. Nem bem as catracas alvinegras foram liberadas e o descumprimento às determinações eram vistos e fotografados a olhos nus. No Parque São Jorge, muitos sócios, em comportamento absolutamente irresponsável, permaneciam aglomerados, sem máscara e bebendo cerveja num dos bares que sequer deveria estar funcionando. Entre os flagrados em deslize está o candidato a presidente Augusto Melo, sentado numa mesa de bar, sem máscara, próximo de correligionários de campanha. Ninguém ousou coibi-los, o que torna a direção alvinegra conivente. Augusto e demais associados infringiram as seguintes normas. Utilização de todas as áreas comuns, descobertas do clube apenas para caminhadas e não serão permitidas reuniões e encontros sociais de qualquer porte e qualquer natureza. Resta saber se os infratores serão de fato levados a julgamento pela comissão de ética e, em caso de possível suspensão de alvará da sede social, que procedimento será adotado em defesa dos interesses da agremiação.